Galerinha, atualizando um pouquinho aqui as lábios, ó Galinhas, ganizézinhas, né? Galinha de tupete, magasaki, sura, sebride, galinha de ganizézinha comum Olha o pequenininho ali, como tão bonito, né? Tem essas aqui, ó, folhinho, fritinha, galinha de tupete, ó Galinhas aí, ó, sebridezinho Aqui tá, ó, a vô, pombinha, gravatinha, vô Vem, todo mundo aí de boa, joguei um pouco de alpiste, que eu gosto de jogar pra eles, que é semente pequena Vem elas comendo bastante semente Isso é bom pra elas, ó Vem, tem um pardalzinho ali, ó, filar a semente, ó Dá umzinho de alpiste Essa aqui não é sura não, tá, gente? Ela tá na muda E essa aqui, ó, sura, adotou esses franguinhos aqui, os quatro Essa aqui é filha de um galo magasaki com essa polaca aqui, ó, ovo dela Tá vendo que ele tá grandinho? Acho que é uma fininha, né? Aí tem essa pretinha, vai ficar pequenininha Acho que eu achei marrom, tem esse galinho pra ficar pequeno Só não sou um perna curta Perna curta aqui, ó Aquela multa de lá atrás Os outros Três são perninhas compridas Os rabo de leque Filhotinho morreu um, só se for um aqui, ó Aqui é esse aqui, ó Filhotão Vai ficar amacotado Você precisa de pigarço também, mas acho que fica amacotado Vamos quebrar bom já, ó Brabo do ninjo, ó Do ninjo brabo O outro morreu, só ficou ele Ontem de manhã eu vim dar uma olhadinha e tava morto Mas eu não sei de que que foi que o papinho tava cheio Tá aí brigando, ó Vamos ver se consigo uma pomba rabo de leque diferente, um pombinho Um macho ou uma fêmea For macho pra casalar com essa aqui, ó Com essa branca For fêmea com esse Ponta preta aqui Tá bonito, ó Aí eu compro, deixo uma semana preso Um, duas semanas e depois solto Aí fica por aqui também No meio do... Esse aí, não vai embora não Todos que eu comprei, eu soltei aqui Nenhum deles foi embora É certo É certo uma correia que eu ponho do amigo meu Ela foi embora, eu deixei pra lá Bem pequenininho, ó A fêmea é macotada, ó Pombinho Mãe e filha Essa aqui é fêmea, aquela é fêmea também Aqui não é macho Aquele é macho, isso aqui é macho Poloquinha carinhosa, vermelhinha Nagasaki É isso aí, galerinha Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí